Boa tarde galera, aqui é mais um trabalho do Alisson Artes para vocês, confere aí a qualidade da pintura é isso mesmo galerinha, somar os detalhes da paisagem, só para você ver aí para aqui, é isso, você vê a sombra das folhas sobre as águas, a cachoeira, o tom, a floresta a casinha, a pá, o sarim voando com a serra, aqui está o nome aqui, La Quadra R10, que é o nome da quadra de futebol daqui, de Ribeirão Preto, de onde estou fazendo a pintura, e aqui é o desenho da La Casa de Papel, entendeu, aqui é o principal da série La Casa de Papel, então esse aqui, esqueci até o nome dele, mas ele é o principal da série, e para não ficar La Casa de Papel, ficou La Quadra R10, entendeu, é a sacada que o dono do lugar teve, né, aqui ó, que é um bar, como vocês podem ver aqui, né, lá onde está aquela cadeira lá no fundo lá, lá é uma quadra, e aí para ficar legal, ele colocou aqui o personagem da La Casa de Papel, e o nome La Quadra R10, e para finalizar aqui, só quero só, bonzinho aqui na paisagem, para você ver como que ficou esse trabalho, lembrando que tem mais aqui, aqui ó, então é isso galera, valeu!